Já, o love se vê, tá que love de novo junto com o boi, pra deixar aquele flow pra todos os nossos tubarões azuis. Pra boxe na casa que gosta de tubarões azuis, não se lhe sombra, não apoia, pra se checa. Ria-guas, de volta, que é o sucesso, não é bom regresso. Ria-guas que eu vou deixar, mantas, meter água naquele noile, mas não, mano. Dando o monechão, nem o mundial nunca vai ser. Mas não se acredita, pode relaxar, uma das vezes nunca se deixou com o baixo, não. Nem que a assembleia luta bem, depois não pagou o salário. Importante acredita, mas não sabe a Copa da África e não sabe o mundial. Que os manos também, se que não, se nos estrangeiros, nós é nós, até mesmo. Estrangeiros estão ganhando, não, só danhamos os documentos, pois pode jogar nessa seleção. Ria-guas, de mais de 20 anos, não, parece cada documento, só danhamos as flechas, se eu ponho os pode jogar. Mas largamos na mão, nós bem, para a nossa seleção, não pôr a nossa seleção na Copa da África e na Mundial. Ria-guas, on love.